A folgação generalizada que tem nas redes sociais do América. Muito bem, eu inclusive vi realmente algumas fotos, né, e interessante também o seguinte, o presidente Alex Padang, a mudança do comportamento do torcedor de uma semana pra outra. Porque na semana passada a gente observava que o torcedor cabisbaixo, torcedor, o jogo contra Itabaiana vai ser difícil, não sei o quê, e o América fez uma de suas melhores atuações contra Itabaiana e conseguiu a classificação. E agora com a volta da torcida, a energia no clube é outra. Eu queria saber de você como dirigente e claro, como um apaixonado pelo América e que tá lá no dia a dia do clube, como é que tá o trabalho, a confiança desse grupo gestor com relação a esse elenco do América e a comissão técnica em busca desse sonhado acesso à Série C, Padang? Olha, quando eu olho pra trás e vejo que num domingo, faltando sete dias pra começar, aqui em casa é que ficou oficializado o grupo gestor, foi quando eu aceitei e Paulinho e Hermano tinham colocado a condição de aceitarem, se eu aceitasse, fica parecendo que é loucura o que a gente fez. Tinha uma verba destinada, que essa verba não existe mais, a gente, vamos dizer que tinha X, teve menos 50% X, o time do América é 40% e 50% mais barato do que todos os outros clubes da Série D, todos os outros elencos do América que foram formados. A gente teve que fazer dispensa, teve que pagar rescisões, muita gente fala de uma ou outra rescisão que não foi paga, mas eu quero dizer que foram umas 15 e tem uns 4 faltando, certo? E a gente fez um time realmente que fosse competitivo, a gente queria mesclar uma juventude com experiência, e isso foi feito, já em outros acessos, eu tive o prazer de participar dos 4 acessos do América, em 96, 2005, 2006 e 2011. Todos os 4 a gente conseguiu, aliás, 3 fora de casa, o 4 foi com o mando de Campo do América, mas nem Natal foi, foi minha querida Goianinha, que foi o último em 2011. Então, eu acho a Série D muito equilibrada. Agora, se você me pergunta sobre o grupo, eu já tive muitos grupos em que dirigir, acho que nove anos eu estive no América intercalados. Esse é um dos melhores grupos que a gente tem, em termos de respeito aos colegas, quem vai para o banco, em termos de noitada, de não ter noitada, em termos de foco no trabalho, em termos de... Enfim, no geral, eu tenho muito a agradecer ao grupo de jogadores, a parabenizar, na realidade, que estão fazendo a obrigação deles, pela forma como eles têm se comportado. E isso fez com que a gente conseguisse uma coisa que a gente achava difícil no começo. Você vê, do time que estava no estadual, tem dois titulares só. Não é fácil mudar nove jogadores, encaixar, se classificar, faltando duas ou três rodadas antes, passar do primeiro mata-mata, de um time que não tinha perdido fora de casa, nenhuma vez. E agora vamos com a mesma humildade, mas sabendo que nós somos o América de Natal, e que somos o clube do Rio Grande do Norte, que foi duas vezes para a Série A, o primeiro clube do Brasil a sair da C para A, da C para B e da B para A, no caso, e que isso é história do passado, mas a história não se apaga com borracha. Eles que estão lá jogando sabem disso, sabem dessa responsabilidade. E eu acho que a gente vai... Tivemos muitos problemas de contusão, alguns problemas de arbitragem, mas eu acho que a gente vai muito equilibrado, vamos dizer assim, para essas duas partidas contra o motorista.